Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mato Digital Angola. Aqui fala o vosso amigo Reino dos Anjos do canal Mato Digital Angola. Estamos aqui neste momento com algumas inovações do nosso local de trabalho e eu vim aqui para dizer alguma coisa para você. Você sabia que, por enquanto você depender de uma única fonte de renda, você está suscetível a estar em baixo e nunca ter uma liberdade financeira? Então é isso que eu vim dizer aqui neste vídeo precioso para você e no final eu tenho alguma boa apresentação que vou te auxiliar. Bem, eu sou o Reino dos Anjos deste canal. Eu creio que, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva já de antemão porque aqui nós vamos trazer conteúdos que vão agregar valores precisamente para você. Eu sou o Angolan, o meu objetivo na verdade é que dou valor para você. Bom, muitos de nós estamos no zero porque só temos uma única fonte de renda. Vamos lá, se for, por exemplo, nesse momento acontece qualquer uma situação catastrófica para você e você perdesse o trabalho que você tem hoje, aí nessa empresa, no local onde você está. Você perdesse tudo, não é? Onde você estaria? 80% dos angolanos como eu estariam no zero porque só tem uma única fonte de renda. Enquanto você só tiver uma única fonte de renda, você está fadado a viver uma vida de mediocridade, a viver uma vida da porrida, dos frates, conforme diz o livro Pai Pobre, Pai Henrique. Tá? Você precisa, de antemão, ter múltiplas fontes de renda. É sobre isso que eu vim falar com você. O que é múltiplas fontes de renda, Renan? O que é múltiplas fontes de renda? Múltiplas fontes de renda não é muitos trabalhos. Porque muita gente confunde múltiplas fontes de renda com muitos trabalhos. Múltiplas fontes de renda é, não é? Ter vários rendimentos, alguns rendimentos que você nem sempre precisa estar lá a trabalhar. Por exemplo, esse vídeo que você está a ver aqui, hoje é uma fonte de renda. Você não é a única pessoa que está a assistir esse vídeo. Esse vídeo vai ser visto por várias pessoas, várias pessoas virão através desse vídeo. E eu, quanto mais visualizações desse vídeo tiver, eu não sei por quantas visualizações que você está a ver esse vídeo, esse vídeo está a gerar fonte de renda de antemógeno. A primeira, a segunda, a vigésima, a terceira, mil e tal, ou dez mil e tal, pessoas que já viram esse mesmo vídeo, tá? Ela vai nos gerar fonte de renda sem o trabalhar. E se você precisa aprender, ter fontes de renda. E hoje, a internet nos proporcionou esta mesma possibilidade de você ter várias fontes de renda. Então, eu aqui quero te apresentar uma mentoria que eu criei. Hoje, eu, Renan dos Anjos, sobrevive exclusivamente do mercado digital. Eu não tenho outra fonte de renda. Minha fonte de renda é, precisamente, o mercado digital. Então, eu criei uma mentoria que eu dei no mês de agosto de 2022. Com um dos meus alunos, eu criei praticamente quase quatro aulas que eu vou abrir a mentalidade. Porque muita gente está à procura de resultados, mas eles têm um problema. A mentalidade dele não está programada para ter sucesso no mercado digital. Você não tem programação para ter sucesso no mercado digital. Isso é que está estragar você. Isso é que está fazendo com que você não consiga ter resultado preciso. Então, para evitar esse mesmo problema, eu criei aqui um sistema de mentoria, tá bom? Essa mentoria tem algumas aulas gravadas que você precisa ver e seguir os passos que você vai dar lá. Eu acredito que se você seguir precisamente esses passos, o que eu falei da aula, o passo a passo, nesta aula, eu creio que a tua mentalidade sobre o mercado digital nunca mais será a mesma. Você não terá a mesma mentalidade que você teve hoje, ontem e anteriormente. Então, eu quero chamar você hoje para você fazer parte desta nossa mentoria online, aulas gravadas. São provavelmente cinco aulas gravadas, já está tudo estruturado, pronto para você. Se você tiver interesse em aprender mais sobre a mentalidade de ganho, lá eu não ensino só as estratégias que eu falo em ganhar. Não, lá eu ensino as estratégias de como você trabalhar com a tua mente no mercado digital. Você precisa, dentro de mão, disso mesmo. Então, se você quiser, vai lá e tem um bônus. Eu creio que, neste momento que você está vendo, provavelmente esteja em âmbito promocional. Então, venha fazer esse âmbito promocional, assista a isso, veja as mentorias. Eu acredito que você que não tem resultado, talvez a mentoria poderá começar a ter resultado se seguir o seu passo. Então, é nesta linha que eu vim deixar para você. Eu te espero na mentoria online com aulas gravadas. Estamos juntos, valeu. Aproveite essa promoção que eu estou a fazer precisamente. Eu gostaria que você tivesse o resultado também que eu estou a ter. Que você também tivesse. Esse é o nosso objetivo aqui, agregar valor para você. Estamos juntos, valeu. Até o próximo vídeo.